Não vou aguentar mais uma noite Cheira-me que não Fome Já não há comida no mapa Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Está-me a faltar comida Ok, mesmo isto que eu estava a precisar Agora se morrer tem que ser aqui perto Que é para não demorar muito tempo para recuperar as minhas coisas Não dá para não demorar muito tempo para recuperar as minhas coisas Ok, prende-se uma coisa nova sempre, todos os dias. Mas não me vou afastar muito. Como é que está a minha fogueira? Está aqui. Ah, agora não queriam nada comigo, não é? Não queriam nada comigo, não é? Hum... Não tinha mais comida, onde é que ela está? Já anda a alucinar. Não posso começar a ver monstros outra vez. Caralho eu vou apanhar isto, caralho eu estou a ficar com poucos itens. Isto é que tem sido uma aventura, hein? Cara, sim. Olha para o fogo. O meu rico fogo. O meu rico fogo. Não há nada mais belo. Entra. Eita. . Ali só tem uma. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Nada. Só saber aqui para sul. Sexto dia. Ali não vai ter nada. E agora que eu começo a morrer à fome. Ok vou ficar aqui perto do coice que é para eu poder recuperar as minhas coisas o mais rapidamente possível. Se bem que este contínuo fazia-me mais falta assim daqui a uns dias. E não já. Não, não, não. Ah morre louco. I am live. Alive. Again. Ok. Onde é que está a minha picareta? Quer dizer, agora que eu preciso de comida que me aparecem as sementes todas. Já vi. Eu também estava mais maluquinho. Parece que os pássaros não apareciam. Obrigado. Obrigado. Dia 7. Estão um bocado parados. Eu preciso mesmo da pá. E aí comida. E aí comida. E aí comida. Ainda matem um gás ao soco. Já não me lembro se este mapa era grande ou pequeno quando queria o safe. Búfalos. Búfalos. Au. Não. 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 Eu não fiz mal a ninguém. Desgaste que era a moeda vida. Não. 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 O que é isso? Não, sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui, não cai nada contigo. Deixem-me saber o que é que eu desbloqueei. Ok, play, new game, play, new game. Karakhtara. Performance artist. Excels in battle, gains power from fallen foes, only it's meat. Este é difícil de jogar com ela. Estou interessado para saber quem é que é este. Este aqui parece-me ser o demónio. E este aqui parece-me ser um puto qualquer maluco. Ok, vou deixar este live por aqui, espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.